Se eu quisesse apanhar, podia me bater E se eu pedisse pra apanhar, podia me bater E se querendo te torturar, pedisse pra bater Eu grito sim, é pra você escutar Que eu quero ver você fazer eu me calar Marielle, vamos à luta, companheirada Hoje é dia de falar boa noite Eu sou Mariana, sou militante do PSOL, sou feminista E hoje é um dia que não tem problema se a gente falar no microfone Com a voz embargada Porque hoje foi um dia de choro Aliás, desde ontem, às 23 horas Quando a gente ficou sabendo da morte da Marielle E é um choro não só pra gente, que é do partido Mas é um choro pra todos nós que somos militantes Que somos de esquerda e que nos identificamos Com a luta contra a homofobia, contra o machismo Morreu Morreu a preta da maré A negra, fugida da senzala Que foi sentar com os doutores na sala E falar de igual pra igual com os homens A negra que bolou a fonte do saber Que fez crescer dentro dela o conhecimento Aquela que por um momento de humanidade Sonhou com justiça Fora Temer Fora Carminúcia Bola Fora Não é por acaso É uma morte política E que atinge a todos nós Que somos trabalhadores E todos nós que somos Da luta em prol de uma revolução proletária E ela ousou tirar seus pés do chão Morreu Morreu a preta sem noção Que falava a verdade na cara do patrão Que carregava coragem como bagagem no coração O tiro foi certo Acertou com maldade Escoando o seco no centro da cidade Eles estão abrindo caminho Para sufocar a população das favelas Estão abrindo caminho Para massacrar o povo das favelas Os trabalhadores E pessoas sofridas e oprimidas Que vivem nas favelas E a gente pedir a coração E pedir justiça Num Brasil que passou por um golpe E que a gente não existe mais justiça também Nos parece muito pouco Eu fico me lembrando de quem perdeu E aí parece que a gente vai voltar A viver esses tempos De quem tinha que chorar Os seus mortos Os seus desaparecidos Todos os dias Nos tempos da ditadura E eu fico pensando Se a gente está voltando Ou se a gente já não vive Há tanto tempo Porque para as mulheres E para a população negra Isso já existe há muito tempo E aí agora a gente está voltando A também ter que chorar Os nossos mortos Pelos crimes políticos Não há outro nome Para falar sobre o assassinato De Marielle É um crime político É um crime contra nós É contra todas as mulheres Contra a população negra E é contra nós Que somos de esquerda Isso foi muito bem delimitado A Marielle estava denunciando É muito importante Dizer que ela estava denunciando Os crimes da polícia E o Estado Que está sob intervenção militar Isso não é qualquer coisa Eu comecei a numerar Quantas mensagens eu recebi De amigos militantes também Que diziam as frases Que a gente sempre ouve Do luto à luta Podem matar uma rosa Mas não vão deter a primavera E todas essas frases Que são importantes Para a gente tomar Algum tipo de coragem Mas eu queria indicar Que principalmente hoje Está muito recente Acho que o principal É a gente acolher A nossa própria dor E acolher umas às outras Eu vi várias mulheres aqui Ao se abraçarem Chorarem bastante Porque dói na nossa alma Dói no nosso corpo Somos nós que estamos morrendo Todos os dias O Brasil passa por um feminicídio É um assassinato em massa De mulheres O Brasil passa por um genocídio De negros e negras É um assassinato em massa De pessoas negras O assassinato da Marielle Quer dizer sobre essa realidade Que a gente vive hoje no Brasil Boa noite a todos Eu sou o Lucas Sou estudante da Capidade de Direito Sou trabalhador E estou aqui Muito triste também nesse dia Um dia em que ocorre Uma execução política Como a gente não presenciava Como a gente não via Há muito tempo nesse país A violência dessa execução Reflete o Estado Que a gente está vendo Que é um Estado De total desprezo à democracia A democracia Ela não tolera E é esse tipo de coisa Esse tipo de intervenção militar Esse tipo de supressão De uma pessoa Que denuncia as violências As turbulências Da polícia militar E não é só no Rio de Janeiro É em todos os lugares Aqui em Goiânia A violência da polícia militar Também se faz presente Cadê o Sabotinha? Pergunta a todos aqui Cadê? Cadê todos aqueles Que são homens? Todas as pessoas da periferia Toda a população negra Que sofre com a violência policial A violência do Exército A violência que essa polícia é fascista Essa polícia é terrorista Essa polícia Que faz de tudo Para exterminar a população negra Olha a violência Que cometeram contra ela Quatro tiros na cara Quatro tiros Tentando tirar a sua identidade Quatro tiros Que tentaram tirar O seu sorriso A sua expressão de luta Mas a gente não vai deixar Esse sorriso morrer A gente não vai deixar Essa luta morrer Isso precisa ser refletido Mas isso precisa se transformar Em luta sim Porque a gente não sai Da luta nunca Mas é preciso também Que a gente elabore O nosso luto É necessário Que a gente se abrace E que todos nós Possamos chorar A nossa dor hoje E que a gente se abrace E continue Abraçados Com o punho erguido E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti